Agora vamos contar o que acontecerá no novo episódio da série Essa Vida é Minha. Não ouvides, querido, me gusta no extra o vídeo. Depois que Hates e Bahar se deparam com um perigo mortal, eles decidem apagar a palavra separação de suas vidas. Porém, uma ameaça que os persegue como uma sombra não os deixa em paz. Efsun está feliz por ter alguém apaixonado por ela pela primeira vez na vida. Mas esta felicidade não dura muito. Ao ver a filha brincando com fogo, Nura não demora em intervir. Para Efsun, desta vez o inimigo é sua mãe, a pessoa mais próxima. Asit, por outro lado, se responsabiliza pela separação de Folia e Memem e Mir. Ele tem que escolher entre o amor que teve durante anos e sua consciência. O amor mais branco desta história, e você entendeu, é Hates e Bahar. A vida deve ter achado melhor que eles fizessem uma bela surpresa, porque fez o que pôde para uní-los. Ele apagou aquelas histórias desagradáveis do passado e as deixou em suas vidas com cheiro de sabão branco e limpo. Não é este mundo que não importa o que ele faça, ele se sentirá em dívida com eles e nunca será capaz de perdoar a si mesmo? Embora saibamos que ainda não conseguiram, as suas almas são diamantes, as suas testas são brancas, os seus corações são brilhantes. Eles são sempre vitoriosos, sempre os lindos herdeiros dos nossos corações. Como as covinhas maravilhosas que um sorriso sela no rosto. Tudo o que eles tentam é pela beleza. Acho que ninguém pode poluí-los porque são como os contos de fadas da nossa infância. Oh acid, sua história está realmente escondida em seu nome, você sabe? Você está preso em uma dor de cabeça. Você está injustamente e terrivelmente atrasado para muitas boas lembranças. O que quer que você tenha perdido, você o alcançou no último momento. Mas não funciona, não é? Não parece possível sentir saudade de estarmos separados por tanto tempo. Não está claro se o nome desse sentimento do qual você se afasta é amor ou saudade. É difícil. Seja o que for que você esteja tentando, acho que definitivamente não é o seu amor por Memem e Mir. Eu acho que o que você está privado é muito diferente. Folia. Eu sempre disse, repito, o casamento não gosta de carregar mentiras nas costas. Um dia ele vai tirar esses fardos dos ombros. Mas, infelizmente, você sobrecarregou seu casamento com essa mentira feia. Memem e Mir já é um homem muito inclinado ao seu passado, inclinado com a alma e sempre vive lá com a mente. Ao ouvir aquelas frases presas entre os lábios de Ulia, dolorosas como Mortiga, Memem e Mir mais uma vez esclareceu o passado que ansiava com sua mais bela caligrafia. Fique boa logo, folia. Sinto muito, mas não estou surpreso em seu nome. Eu entendo, acredite. Suas lágrimas estão tão molhadas que é impossível não sentir pena de você. Atormentado, Ifsun acusa Ulia de tentar matar sua mãe. Ele jurou tornar o mundo difícil para ele. Ulia abre as portas da mansão para fazê-lo perdoá-la. Hatz e Bahar tentam ajudar Sinem, que é vítima de violência por parte de seu marido. Eles não sabem como suas boas intenções os levam por um caminho sombrio. Um segredo a muito escondido é revelado na mansão Atata. Memem e Mir, chocado com o que soube, sai de casa. O amor entre Ifsun e Ismail também começou a florescer. Mas Ifsun, que experimenta esses sentimentos pela primeira vez, tem dificuldade em acreditar que alguém a ama de verdade. Nura, que as pessoas da mansão trouxeram para a mansão, esforçando-se para aliviar a consciência, também não pôde morar lá. A mulher achou seu lugar estranho. Todo mundo estava estranho. Enquanto eu me voltava para a mãe de Ifsun e dizia, você pode brincar com Beise enquanto eu estiver fora, percebi que Beise havia feito sopa desintoxicante em vez de sopa com caldo de galinha. Alguém se pergunta de quem sentir pena em segundos. Em sua opinião, ele também subestima Nura. Sempre não gostei de atitudes que humilham as pessoas. Assim como não gosto de comportamento que não goste da pele de onde vem. Obrigado, encontramos muitos deles na história. Então, esse corpo naturalmente fica confuso com quem ficar com raiva e quem apoiar. Agora estamos ficando com raiva porque Ifsun está gritando, mas esse tom de voz alto também é resultado de tentar manter o rabo erguido. É por isso que não conseguem ficar calados e dizer frases longas. É claro que, quando o vocabulário é restrito, as frases e palavras começam a rachar e o turco começa a evoluir. Eu nem tinha certeza se Ismail beijou Ifsun para silenciá-la ou se ele estava apaixonado. Mas Ismail parece sério nas suas intenções. Não consegui achar os dois muito compatíveis, mas os roteiristas manipularam a caneta de tal forma que, de repente, acreditamos nesse amor. Falando em Ismail, o homem decidiu encontrar Yusuf Bey. Se o amor não cega você, os dias em que ele chegará à porta de Ifsun, e não à porta de Asset, estão próximos. A frente Sinem e Henry ainda não me chamou a atenção. Henry é um homem muito briguento e rude. Sinem também é vítima. Por alguma razão, sempre parece que outra história surgirá daí. Se não for divulgado, prometo que ficarei com raiva de mim mesmo por ignorar a violência contra as mulheres. E, se possível, por favor, não deixe que nenhum mal aconteça a Ates e Bahar. Ulya, que não conseguiu convencer ninguém de que não empurrou Nur a escada abaixo, não deveria se surpreender com esta situação. Considerando o que fizeram até agora, as chances de isso acontecer não são tão baixas. Quanto mais ele se machuca, mais oprime e perturba as pessoas, como se tivesse jurado fazer sofrer mais as pessoas ao seu redor. O pior é que ele não percebe o quanto deixa seus filhos infelizes. Ele está tão distante de si mesmo que pensa que levar Ulya Nura e trazê-la para casa será bom para ele. Se Nura vier, é óbvio que Sakine também irá para aquela casa. As crianças aguentam isso? Não aguento mais. Ficamos inquietos ao observá-lo incapaz de controlar sua raiva e ressentimento. Mais uma vez, ele não viu mal nenhum em destruir a casa de seu irmão com uma confissão que fez naquele momento. Ele soube que Fulia sabia que Asset estava vivo e, em muito pouco tempo, contou isso ao irmão na frente de todos. Não vou entrar no assunto dizendo se fosse eu, não consigo pensar em tantas intrigas, mas quanto mais Ulya fala, mais as feridas de alguém sangram e suas vidas doem. Acho que ele herdou esse hábito de Edibe Anin. Quando a senhora Edibe se vira para Nura e diz, quando você se recuperar, todos voltarão para onde pertencem, também acho que agora que ela se recuperou, ela deveria ir ao tribunal e voltar para a prisão. Tive pena de Memem e Mir. O casamento não pode carregar uma mentira tão grande nas costas. Ele não perdoará Fulia. Ele ficará com o coração partido com aquela pergunta que ele se perguntou durante toda a sua vida e para a qual nunca saberá a resposta. Como seria a minha vida se eu estivesse com Asset? Nosso vídeo informativo Essa Vida é Minha termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações por enquanto.